A corrida para o debut começou. 119 trainees de diferentes idades e talentos batalham entre si por uma vaga na final do You With You. E você acompanha aqui no canal o resumo de cada episódio. Seguindo a tradição do programa, o primeiro episódio do programa é uma continuação direta do show interpretado pelos mentores. E claro, só pela prévia, essa temporada vai ser muito difícil para cada um deles. A equipe do programa está em busca de garotos que tenham bons vocais, que sejam um bom dançarino e rapper. E claro, que tenham uma personalidade que agrade o público. Então vamos logo começar a falar do primeiro episódio e da primeira prova da temporada. A primeira prova da temporada é a prova de classificação. Essa classificação que vai definir ali qual membro tem melhores habilidades e quais vão ficar na frente dos outros. Neste ano as regras mudaram. Agora toda apresentação precisa ser com o microfone ligado, nada de base alta, nada de playback. E as classificações serão em A, B, C e N. Sendo C apenas para dizer que você passou, tá tudo bem, passou. E N para aqueles que tiveram o pior desempenho durante a apresentação. A primeira prova que dará a classificação de cada grupo foi a prova de batalha entre grupos, rosto a rosto. Eles sortearam os grupos com base nas empresas. Isso não é muita novidade não, porque é assim que eles acabam fazendo o sorteio das batalhas lá nos programas chineses. E claro, cada um teve que apresentar uma música para ver qual ganhava o que na classificação. A primeira batalha aconteceu entre o Produce Panda e o grupo da 8KBX. O primeiro grupo a se apresentar foi o Produce Panda. Eles cantaram Hot Hot Hot, uma música do próprio grupo. A performance foi 100% autoral e 100% ao vivo, conforme as regras da prova, claro. E eles surpreenderam muita gente que estava ali presente. Produce Panda arrasaram nos vocais e na harmonia com o grupo. Além de entregarem uma coreografia cativante que fizeram até a Lisa do Blackbeak dançar. O grupo meio que deixou claro que os corpos deles não são problemas na hora de se apresentarem. E eu fiquei impressionado com a performance deles, viu pessoal? Aliás, os membros do grupo até dançaram o Kiotis Love como uma forma de homenagear a Lisa no programa. Então um ponto bem importante é que eles acabaram desabafando lá no final da apresentação, falando dos comentários de hate e de ódio que o grupo vem recebendo só porque eles estão fora do padrão asiático. Eles meio que deixaram bem claro que eles não vão parar de cantar, não vão parar de fazer o que estão fazendo só por conta do corpo deles. O corpo deles não tem nada a ver com o que eles amam fazer, que é na verdade cantar. Já o grupo HKBX também cantou uma música do próprio grupo, Follow Me. E dessa vez trouxeram conceitos bem diferentes do que o Produce Panda tinha trazido, já que a música que o grupo cantou é bem mais poderosa e exige muito mais habilidade de rapper de cada um. Bom, a coreografia também foi bem dinâmica e o stage foi um pouquinho lá explosivo, daquele jeito né? Conceito Boy Crush. Essa performance meio que surpreendeu também os jurados. E vamos logo para a classificação deles. Apenas um membro do grupo HKBX ganhou o B, sendo todos os outros ranqueados como C. Ou seja, tanto o Produce Panda quanto os outros membros do HKBX foram classificados como C. O que significa que todos passaram. Porém, no final das contas a gente ficou se questionando. Será que o Produce Panda não merecia um B também? Enfim, deixe suas opiniões aí nos comentários. A segunda batalha da prova aconteceu entre os trainees da Original Plane e o solista Tony. É o Tony aí que já está sendo bastante comentado, sem nem ter ainda aparecido no programa. A dupla Original Plane se apresentaram com o cover de Alive. E assim, eles meio que me surpreenderam porque eu realmente não conseguia ver os meninos ali cantando tão bem quanto eles cantaram ao vivo. Apesar deles terem sido criticados pelos vocais um pouco planos demais. Enfim, a coreografia também apresentou passos bem rápidos e bem estratégicos também. Eles foram criticados por conta dos vocais. Parece que os mentores não gostaram tanto, não se agradaram muito dos vocais do grupo. E claro, a Lisa comentou sobre a coreografia que pra ela parecia que às vezes não entrava em harmonia, não tinha sincronismo entre os dois. A Lisa até pediu pra que um membro, o Son Yang, dançasse sozinho, apresentasse um número sozinho. Já que ele dança há mais de sete anos. E claro, ele dançou, foi muito bem e arrancou elogios do público. Quando foi a vez do Tony, um solista, sozinho se apresentar, ele acabou cantando uma música autoral, Uranus. E no final da apresentação, ele revelou pra todo mundo ali que ele fez parte de tudo. Desde a confecção da roupa até a produção da música. O lado bem curioso da performance dele é que outros trainees estavam bem curiosos pra ver como ele iria se sair. Já que o Tony, pessoal, participou de um programa coreano. Só que ele ficou em 20º lugar e não conseguiu debutar lá no grupo da Coreia do Sul. Mesmo assim, os chineses ficaram bem curiosos pra ver o que o Tony ia fazer. Claro, a galera achou que ele era super maduro. A galera já achou que ele já tem um desenvolvimento nos palcos, né? Por conta dessas experiências que ele já tem. O Tony, como solista, teve que se desdobrar pra preencher o espaço vazio no palco. Aliás, ele entregou tudo. Ele dançou, ele cantou. E eu achei bem legal também a performance dele. Mas o que importa é que no final, todo mundo gostou da performance. A Lisa ficou surpresa. E sem dúvidas, o Tony é um dos favoritos para o Top 9 do You've With You. Esse foi o resumo da primeira parte do episódio 1. Já que, como de costume, o programa vai lançando o primeiro episódio em duas partes. E aí, pessoal, até agora sobre o programa. Qual é o favorito de vocês? Qual das performances vocês mais gostaram? Não se esqueça que aqui no canal você vai acompanhar desde resumos até curiosidades sobre esse programa que acabou de começar. Eu, sinceramente, gostei da performance de todos. Mas, na minha opinião, o Prodice Panda dançando Cuties Love foi bem memorável. Então, eu tô bem ansioso pra ver como eles vão se desenvolver ao longo do programa. E agora é com vocês. Deixem a opinião de vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E até a próxima. E até a próxima.